Olá pessoal, meu nome é Carlos, eu estou aqui para gravar um vídeo aqui no canal que eu tenho prometido a vocês sobre o meu sistema de coleta de água de chuva. Bem, eu fiz um sistema bem simples, sal barato, e está me ajudando bastante para arranjar água para as plantas. Na minha região aqui a água é de má qualidade, mesmo a torneira não é boa, eu tentei cavar poço aqui, a água é pouca e salgada, não tem condições de utilizar, então eu parti para fazer esse sistema de coleta de água de chuva. Bem, como foi que eu fiz? Eu peguei o cano de 100, coloquei no telhado, na telha, tanto de um lado, como do outro lado, nesse outro telhado também. Ah, estou pegando 50% do meu telhado, outra hora eu quero expandir para pegar a outra parte do telhado da casa, lá na frente. Aqui, como foi que eu fiz? Eu abri o cano, tirei uma pequena tira do cano, sem ir até o final, deixando dois dedos no final, para quê? Esses dois dedos, de um lado eu encaixo um cacho, como vocês podem ver lá no final, descer nada aí, para a água não derramar para lá. E do lado de cá, eu encaixo um joelho, para a água descer para onde eu quero. Aqui eu fiz as conexões aqui, para juntar os dois telhados, a água desce. Quando chega aqui, eu coloquei uma peneira dentro desse teixe, tipo um mosquiteiro, bem fininho, para não passar a sujeira grossa, aqui todas as folhas, a sujeira mais grossa, a água vem, a pressão da água joga nesse palco, no real eu tenho visto um jardim. Aqui, o que me deu um pouco mais de trabalho, foi colocar a peneira no teixe. Como foi que eu fiz para conseguir? Eu peguei esse pedaço de cano, levei ao fogo, esquentei, quando ele estava um pouco mole já, eu coloquei ele dentro do cano. Ele moldou na forma do teixe, já cortado ele de frigate aqui dentro. Ele é cortado, fazendo um desnível para esse lado de cá. Então, depois eu tirei o cano novamente, acrescentei o mosquiteiro e fechei novamente. Pronto, aqui toda a água que bate, ela já sai passada no mosquiteiro, na peneira. Folha, sujeira mais grossa, cai todas aqui. A água que vai para cá, já vai peneirada. Eu vou mostrar para vocês como é que ficou o sistema lá. Como foi que eu fiz aqui? A água vem, entra na caixa, eu coloquei um T aqui. Embaixo, eu coloquei um cano descendo, num joelho. Porque esse joelho, para toda hora que chover, não ficar mexendo o fundo da caixa, levantando o pó. Porque mesmo sendo peneirada lá, ainda vem um pouco de pó na água. Um pouco de poeira. Então, toda a vida, a água vem, passa no joelho e sai para cima. Não fica baldeando o fundo. Outra parte bem interessante desse sistema, sim, porque a água vem, vai cair nessa caixa aqui. Ela só passa para a segunda caixa, quando essa aqui está cheia. Vai subindo no nível, subindo no nível. Quando chega num certo ponto, ela sozinha, ela veda e começa a cair água na segunda caixa. Essa água da primeira caixa, eu uso mais para o jardim. Por quê? Porque ela ainda tem um pouco de pó. Já que dá a segunda caixa, vocês vão poder ver que é uma água bem mais linda. Você consegue ver o fundo, transparente. O sistema aqui dentro é o mesmo da primeira, para não baldear o fundo. Apesar que ela não tem praticamente nenhuma sujeira. Essa água aqui já dá para usar para o banho, usar para lavar roupa. Acrescenta um pouco de água sanitária, eu gosto de acrescentar para garantir que não tem nenhuma bactéria. Fica tranquilo. Já a terceira caixa, a água ainda é mais linda ainda. É tanto que você quase não consegue nem ver ela. Quer dizer, uma água de ótima qualidade, totalmente lúxica, transparente. A grande vantagem aqui, depois do sistema pronto, toda chuva que cai, completa as caixas. Sempre que eu preciso, eu bombeio com a caixa maior que eu tenho em cima. E outra vantagem, você vai usando a água da chuva nas plantas, elas ficam sempre mais verdinhas, mais bonitas. Como vocês podem ver aqui, o pé de limão, que é a produzinha. O pé de berinjela está com a carga bem bonita mesmo. Ela tem bastante berinjela. Onde você vê, tem que tem bastante berinjela. Ou seja, essa água da chuva é uma água de melhor qualidade para as plantas. A água que vem na torneira, além da minha região, ela ser um pouco salobra, ela contém o cloro. Que as plantas não gostam muito. Bem pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixem um joinha, se inscrevam no canal. Não se esqueçam de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Sempre uma vez por semana, sempre que possível a gente está postando. Uma coisa que eu quero fazer aqui nesse sistema, para melhorar ele, é fazer uma cisterna ali na frente. Porque o excesso da água das cascas que sempre derrama, sobra quando chove, ainda derrama. Eu quero reaproveitar na cisterna para usar em épocas que não tem chuva. Até mais pessoal.